Prezados amigos do Automoto Connection, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje no posto de gasolina, acabamos de abastecer a belíssima ADV E hoje eu vou fazer aqui, vou trazer para vocês uma aventura Nós vamos pegar finalmente uma estrada aqui com a Honda ADV Já devidamente descalibrada, abastecida, zerado o odômetro Que eu vou mostrar tudo para vocês hoje nesse passeio Vou tirar todas as dúvidas de como essa moto se comporta numa estrada Claro, nós temos que compreender que essa moto é uma moto de uso urbano Ela foi projetada para uso urbano Mas como todo mundo pergunta aí E como ela está numa faixa de preço hoje Que até você consegue aí pegar uma moto de maior cilindrada Eu acho que também as pessoas querem ver se essa moto se comporta bem nas estradas Eu também quero ver Vou mostrar tudo para vocês, o consumo final desse passeio Vamos mostrar estradas lindas aí Está um dia belíssimo aqui no Rio de Janeiro Eu acho que vai ser muito agradável Uma coisa que me chama atenção É que eu fui calibrar o pneu agora e coloquei no descanso central Porque ela tem descanso central Então isso não dá para entender Por exemplo, a minha CB500X Não tem descanso central E facilita tanto a vida, né? Até para calibrar o pneu Para lavar a moto Para engraxar a corrente Enfim Essas mancadinhas aí que eu não entendo Uma scooter tem descanso central Uma CB500X não tem Vai entender, né? Mas tudo bem A gente está aqui para testar Para mostrar para vocês aí Os prós e os contras aí Mas é Teresópolis Agora sim Saímos do Rio de Janeiro Estamos chegando aqui Na estrada que vai levar A Teresópolis Cidade serrana aqui do Rio de Janeiro Sem problemas para sair aqui do Rio Hoje é domingo Então o trânsito está bem tranquilo E as vias de acesso aqui à estrada São entre 90 e 110 km por hora Eu vim aqui na média de 80, 90 95 Sem grandes problemas Eu acho que a primeira coisa O que eu posso dizer para vocês É que viajar com uma baixa cilindrada Requer, antes de tudo, paciência Se você tem pressa de chegar Esquece Porque você tem que respeitar a cilindrada dela Então Vai com calma Vai passeando Eu estou aqui Numa vibe realmente de passeio De curtir a moto Curtir a estrada E você é motociclista Se você É daquele que só anda na cidade Adora motocicleta Mas só anda na cidade Olha, eu fortemente recomendo a você Que você pegue uma estrada Não importa a moto Pega uma estrada Vai curtir Você vai ver o grau de prazer Que é Pegar uma estrada de motociclado Estou sozinho aqui Na minha DV Nós fizemos um teste bem bacana Com a CB500X Está no canal aí Nós fizemos uma viagem para Petrópolis E eu pretendo hoje voltar para Petrópolis Vou mostrar uma estrada para vocês Sensacional Vamos fazer diferente aqui Vamos para Tereusópolis Que é outra cidade serrana Do Rio de Janeiro Assim como Petrópolis E vamos testar aqui a DV Na estrada Por enquanto Em termos de comportamento geral A posição aqui A posição no banco Olha que interessante isso Duas carretas levando dois helicópteros Zero quilômetro E parece que eles são Reformados São Bel Aqui Outro aqui Interessante Eu gosto muito de aviação também Olha que bacana Interessante Bom Você vê Toma aqui a 88 Ultrapassando aqui a carreta Chegar para cá A princípio Você vê Toma 93 A moto Não reclama Claro Por conta também do câmbio CVT Que trabalha sempre com a faixa de torque ideal Então ela não Ela não anda gritando Quando está com o giro lá em cima Mesmo de final com ela aqui Acelerando a velocidade de final Ela Não anda com o giro gritando lá em cima Incomodando Vibração zero Praticamente não se ouve barulho de motor aqui Estou testando também uma outra coisa para vocês Eu saí do Rio e estava a 33 graus Então eu baixei aqui Deixei na regulagem mais baixa Está indo bastante ar fresco aqui para mim Você vê aqui Eu venho na altura aqui Do capacete Do peito Então está Eu estou com o casaco aqui em verão Mas a gente vai para a região de serra E lá sempre é mais fresco Depois eu vou subir a para-brisa Para ver qual foi a diferença Então aí ó Estamos a 86 por hora Estou até andando mais rápido que os carros Isso aqui Você pode ir até a 110 por hora Nessa rodovia aqui Opa Não bota seta Não bota seta Não bota nada Quer entrar aqui Enfim A gente tem que estar sempre ligado Nós vamos para a região Muito bonita De serra Região montanhosa Muito bonita aqui do Rio de Janeiro Essa estrada aqui está razoavelmente conservada Melhor que é de Petrópolis Vamos ver como é que está a serra aí E a princípio é o que eu te falei Passeio sem pressa Só curtindo Eu quero ver aí se vocês acham Uma nuvem no céu Então Vamos aproveitar esse dia lindo E curtir a dever aqui na estrada Eu já tive algumas experiências na estrada de escuta Mas Com escutas bem maiores A 250 que eu tive Uma amarra média As minhas Burgmas 400 E a Maravilhosa Burgmas 650 A executiva Que está aí no canal Inclusive o teste De uma delas E aí Aquela moto é É uma legítima Turing E quando eu tive também uma Honda Pop Eu já fiz umas duas viagens com aquela Honda Também para testar como é que ela ia na estrada Confesso que na época Não era 110 Ainda era Pop 100 E eu achei que faltava muito motor Porque a velocidade final dela estourando Era 90 Então eu achei realmente muito fraca Para encarar uma estrada Essa Honda aqui Essa Honda aqui Essa ADV Eu acho que ela tem Bastante Qualidade Em termos de Termos dinâmicos Essa moto perfeitamente Ela podia ter um motor de 300 cilindrados aqui Eu andei fazendo umas curvas de alta lá atrás Ela é extremamente equilibrada É muito estável É muito estável Realmente ela sobra chassi Sobra freio Sobra estabilidade para o motor dela Então Mas claro Estamos falando aqui de uso urbano Vamos testar Para ver se ela também se sai bem na estrada Porque no uso urbano ela é ótima Muito ágil Muito econômica Aliás Hoje nós vamos testar O consumo dela Inclusive a feria aqui Esse Esse consumo instantâneo Que ela Médio Que ela dá aqui Para ver se está Batendo aí direitinho Bom E mais um problema aqui do Brasil 9,40 É o valor do pedágio Aqui nessa estrada Ela está no idle stop Que eu sempre uso isso Que eu gosto Ela desligou sozinha Agora acelera Vai embora Enfim Vamos lá Aí os helicópteros Já passaram a gente Vamos passar novamente Os helicópteros Então é isso Você vê A princípio Andando com toda a paciência Com tranquilidade A moto Está se revelando ótima Vamos ver De volta De volta aqui Agora na serra De Teresópolis Agora já é uma subida E aí sim Aqui É aquela velha história Sem pressa Subindo aqui É 68 70 Estabilidade dela É muito boa A estrada aqui está Melhor conservada Que a de Petrópolis Mas ainda assim Tem um pouco Tem um pouco de Odulações As suspensões Fazem o trabalho dela Mas Eu acho que o banco da ADV Poderia ser bem mais macio E aliviar ainda mais Na verdade Conjuntamente com a suspensão E oferecer mais conforto Então aqui não dá para fazer milagre Estou aqui acelerando tudo Está 70 por hora Eu peso 80 quilos Não sou tão pesado assim Mas Ela sofre um pouco Para subir Não tem como Mas ainda assim Estou passando aí Um carro Um trailer Então Aqui o motorzinho dela Não faz milagre não Tem que Ir no ritmo dela Sem forçar Está vendo Tem um carro aqui Atrás de mim É um Lando de Voga E eu não consigo Me livrar A gente vai compensando Aqui nas curvas Tem que deixar ela embalar E agora Está embalando A 80 Olha Agora subiu Está subindo de giro Como ela tem muita estabilidade Você consegue fazer ela aqui Com a mão Toda fechada aqui A estabilidade dela é muito boa Muito equilibrada Essa moto Então a primeira dificuldade É subir uma serra Realmente Ela vai sentir Por conta da baixa cilindrada Ela é de curva Vai embora Por isso que eu falo Ela de chassi Ela sobra Ela tem muito mais conjunto Do que motor Mas dá para o gasto Mas dá para o gasto A vista linda Aqui do Rio Mesmo assim Agora está mais leve Aqui a subida Vamos passando Aqui tranquilamente O caminhão Na verdade A gente vai no ritmo Da estrada Olha que essa estrada Aqui também não é para acelerar muito Então dá Dá para ir no ritmo da estrada Como também deu para ir lá embaixo Dificilmente você vai ser montado Com essa moto Porque Lá por exemplo estava 110 E a velocidade dela máxima É 107, 108 Ela corta eletronicamente Agora a grande vantagem também De andar nessa velocidade É que realmente Você vai curtindo toda a natureza Você não tem muito o que fazer A não ser aproveitar a viagem Então Você também não tem aquele estresse De estar Querendo acelerar Numa moto maior Que aí você tem que ficar mais atento E aí você acaba Passando batido As paisagens Já aqui não Você está aqui descontraído A moto tem Ela Você escuta Ele ser automática Então você não tem que se preocupar Com a embreagem Nem com o câmbio Então você fica com a perna aqui Bem tranquila Bem relaxada Pode mudar de posição A posição também aqui do guidom É muito boa Então a parte de conforto De ergonomia Você não tem problema nenhum Aí estamos passando aqui O carro também Nossa A curvinha que eu vou fazer Praticamente sem tirar a mão Aqui Como é que ela faz? Redonda Se a Honda Quiser botar um 300 Aqui Não precisa fazer nada Botaria só o O ABS Na traseira Para reforçar aí A segurança Nas frenagens Que ela já tem O ABS Na frente Mas aí Perfeitamente Você pode Subir essa serra aqui É uma serra De baixa velocidade Mesmo Então É curtir Curtir o belo passeio Então por enquanto Nós viemos No ritmo Nas pistas Tanto lá embaixo Na parte mais rápida Viemos bem A 90 A 95 A 100 Com um pouco de sobra Ainda de motor Então Chegamos aqui Na cidade de Terezópolis Ali o dedo de Deus Então foi uma subida Bem tranquila E vamos continuar aqui Vamos até Petrópolis Agora Pela parte interna Tem uma barreira ali Vamos tentar passar Terezópolis Terra da luz Terra de luz Chegamos aqui Em Terezópolis Bastante Tranquilidade Deu para curtir Bastante A estrada Aqui já está Bem mais frio Se consigo ver Quantos graus Está aqui Não sei Depois eu vejo Por enquanto Perfeitamente possível Pegar Uma estrada Com a ADV Estou muito bem aqui Não estou cansado Não parei ainda Está sendo muito prazeroso Está sendo muito prazeroso O passeio Está sendo muito prazeroso Está sendo muito prazeroso Vamos continuando aí Então, voltamos aqui Estamos aqui agora Nessa estradinha linda Eu acho essa estrada Absolutamente fantástica Para passear de motocicleta É a estrada que liga Teresópolis A Itaipava Já em Petrópolis Liga essas duas cidades serranas Maravilhosas E essa serra aqui é tudo de bom Fortemente recomendo Quem é do Rio E quem é fora do Rio Passar aqui nessa estrada É um visual incrível A estrada está bem conservada Temperatura super agradável Está bem fresquinho aqui já Olha isso É puro prazer aqui E estamos provando aqui Com qualquer tipo de motocicleta Já fizemos o teste lá Da quem entra na estrada Mostrei como a moto é boa Como funciona bem Para tudo E agora Estamos aqui com a ADV Também surpreendendo Eu não estou absolutamente cansado Muito pelo contrário A posição aqui é ótima E como eu falei Embora você não atinja as grandes velocidades com essa moto Mas em compensação Olha só Você consegue andar Relaxado Sem se preocupar com a embreagem Entendeu? Silêncio E olha só Totalmente integrado A natureza aqui Curtindo essa belíssima natureza Esse clima fresco da montanha É fantástico O comportamento da ADV é ótimo Como eu venho falando pra vocês aí Ela é muito estável Tem uma estabilidade muito boa Ela na cidade é extremamente ágil E aí ó Que delícia Seu motociclismo Raiz Puro Não importa a cilindrada Que eu venho falando sempre aí Sem preconceito Ah é ótimo andar numa Ducati Andar numa GS 1250 Claro que é O ideal é você ter todas Olha aquela cadeia de montanhas Que coisa maravilhosa Então o ideal é você ter todas Claro que seria um prazer também Mas a essência é essa E isso aí em qualquer cilindrada Prazer na velocidade É legal também Mas essa forma descontraída aqui Relaxada de passear De motocicleta Depende da moto e da cilindrada Estou aqui com a DV Grande prazer Andar com ela por aqui Então realmente Se você não vai pegar aí Uma longa viagem Mas nessas pequenas viagens Você pode fazer perfeitamente Com uma baixa cilindrada Respeitando a cilindrada Respeitando a menor potência Andando de forma defensiva Por conta dos carros Que vão vir mais rápidos Então sempre manter a direita Foi o que eu fiz lá Quando eu tive que pegar Um trecho de autoestrada Mais rápido Eu mantive a minha direita Sempre olhando Retrovisores Deixando os carros passarem Mas eu consegui andar No ritmo do Da estrada No fluxo Então não tive problema não E aqui ela vai super bem Não tenho pressa Quero realmente aproveitar Curtir aqui A motocicleta A posição dela é muito boa Por causa desse guidom Largo O porte dela Realmente você acha Que está em uma moto maior aqui Você anda em uma N Max Na própria PCX Você parece que está em uma moto menor Essa aqui é uma moto mais encorpada Mais alta Então parece que você está Numa scooter maior Te dá essa impressão Que traduz também Mais conforto Claro que você faria também Essa viagem Perfeitamente Lógico Eu gosto muito da N Max Acho a posição dela muito boa Ainda testamos aí no canal Também a N Max 2021 A PCX 2021 E claro A gente traz um pouco mais de conteúdo A dever Porque essa moto aqui é minha Então A gente Traz um pouco mais de conteúdo Dela Ela realmente Causou aí um reboliço No mercado Era uma moto Que veio Para mexer com o mercado Porque Era diferente De todas as scooters Que a gente conhecia Ela veio com Com o perfil Da Da irmã De mais cilindrada A XADV Então a XADV Foi uma XADV 750 Então ela revolucionou isso aí E é aquilo que eu falo Eu acho que Ela está criando A Honda está criando Um novo nicho aí Uma nova categoria de scooter E eu acredito Que quem for esperto As outras marcas Vão seguir esse caminho Pode escrever Porque Ora A gente vive Num país Que o asfalto É ruim No Brasil inteiro Então você tendo Uma suspensão mais alta Um Uma Uma maior Altura do solo Isso tudo facilita O nosso dia a dia Né Aqui no No solo Lunar brasileiro Então você tem Muito mais conforto Aqui Você tem uma suspensão Que trabalha Eu Tenho A única Criticazinha Eu acho que esse banco Aqui podia ser mais macio E outra coisa Essa Esse calombo Que ele tem aqui Nas costas Que embora Dá um Dá um Um Conforto Aqui pra encostar Né Mas acaba Que ele limita O seu espaço Aqui na Na moto Eu tenho 1,80m E Ele poderia ser Um pouquinho Mais pra trás Pra minha altura Então Quando você faz Uma Uma coisa Como essa Aqui Você limita O espaço Então Eu tive Quando eu tive Essa A primeira PCX 2014 Eu tinha Esse problema Desse calombo Aqui no banco Eu achava O banco Bem duro Também Sem contar A suspensão Aquela suspensão Da primeira Versão Da PCX Era Absolutamente Sofrível E depois Eles foram melhorando Eu tive Até a PCX 2018 Eu achava A suspensão Dela Ótima Olha que Que vista Inacreditável Com esse Pôr do sol Aqui Olha que Coisa Maravilhosa Essa Cadeia De montanhas É uma Estrada Belíssima Muito Prazeroso Andar de Motocicleta Aqui Então Eles Resolveram A PCX 2018 É macia E a 2021 Mais ainda A suspensão Dela É muito Boa Eu testei No canal Gostei Muito Da 2021 Muito Macia Aqui tem Um ponto De parada Aqui Apreciar A vista Mas eu Vou descer Porque eu Quero Aproveitar Aqui A luz Do sol Pra mostrar Aqui Como é Gostosa Essa estrada Aqui E por Enquanto Vamos Aqui Na ADV Prazerosamente Aqui Na ADV Serpenteando Aqui Pela Pela Estrada E Aí Aqui Não Falta Desempenho Pra ela É Uma Estrada De Velocidade Baixa Estabilidade Dela É Ótima Então Olha Como é Curva Bem Silenciosa E Acaba Você Viaja De Uma Forma Muito Econômica Porque Ela É Muito Econômica Como é Que ela Contorna Olha Isso Olha Pior É Que ela Tem um Pneuzinho Gordinho Aqui O Nove E Funciona Muito Bem No Asfalto Também Tem limite De cilindrada Para o Prazer Não tem Pelo Pelo Que você Não pode Perceber Aqui O Cheiro Da Mata O Oxigênio Puro Que tem Aqui Diversão Pura Agora Imagina Com Uma Dessas Motos Também Que nós Já Testamos Aí No Canal As Ducati Triumph Puro Prazer Andar Aqui Então A princípio Nós sentimos Um pouquinho De dificuldade Só na subida Da serra De Terezópolis Na parte Mais íngreme Assim mesmo Acompanhamos O fluxo Da subida Mas ali Não ficamos Com muita Sobra Não Em compensação Pela Pela velocidade Mais baixa A gente Também Tem aí A vontade De ficar Curtindo Muito melhor Toda natureza Deslumbrante Tá aqui Não tô sentindo falta De nenhuma moto De nenhuma moto Aqui hoje Tá muito prazeroso Andar com a DV Aqui Não tô nem sentindo Que tá fazendo Essas currinhas Fechadas Aqui Que é 80 Olha isso Turma de motoca Aguinha Mais cuidado Mais cuidado Ela entra Ela entra redonda Passei com a falta Do ABS Atrás Que eu acho Que deveria vir Mas os freios São bastante potentes Todos os dois Tchau Tchau Como ela descida aqui, não falta motor, né? E como ela é muito boa de chassi, de suspensão, turma da bike. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 70 por hora. 70 por hora. Muito equilibrada essa motoca na escurra. Dá pra descer rápido com ela sem problema. Agora, tem uma pequena arrastadinha aqui, mas também uma curva mais fechada. Desci um pouco mais ela. Esse lado aqui não tem nada pra arrastar aqui. Mas você vê como é que é curva, né? Ela é alta. Ela pode chegar no cavalete que tá inclinando bem. Ela tem uma muito boa capacidade de curva. Tem um ótimo ângulo de inclinação. quebra-mola. Perfeito. Olha que perigo isso, filho. Sai. Sai. Sai com a bolinha. Sai. Sai. E aí E aí E aí E aí E aí Mas então Pode-se viajar Com prazer Com uma baixa cilindrada E se divertir Ela aponta muito rápido Ela tem uma agilidade Todas as escutas pequenas Tem, mas essa aqui A Honda trabalhou muito bem Essa parte Surpreendente como é que ela muda De trajetória aqui, olha isso Parece que está tendo uma moto mais esportiva Olha isso Olha só Como é que ela muda Divertida, né? Olha isso Estou até pendulando aqui É surpreendente Estabilidade dessa moto Mérito também dos pneus Conjunto O conjunto E essa moto realmente tem um conjunto muito bom Posso dizer que o que mais me agradou Além do visual Que foi a primeira impressão que eu tive É essa questão também Do comportamento dinâmico dela Me agrada muito Viu aí Na serrinha Como é que ela Brinca Delicioso passeio por aqui No fundo No fundo, no fundo Se eu tivesse com uma 1.200 Isso aqui também não ia estar Muito mais do que isso Porque não tem nem necessidade Viu, quebra-mola ali Só vinha em cima da hora Os freios funcionaram perfeitamente E depois ela passou muito bem E quase não sentiu quebra-mola É a vantagem da suspensão, né? Aí vai falar assim Ah, pô, mas de scooter Não dá prazer De vai viajar de scooter Estou mostrando que dá E dá prazer de andar Não só na questão de você estar Mais relaxado Poder ver tudo melhor Mas também dá pra brincar nas curvas Porque ela permite isso Não é qualquer scooter que tem esse jogo, não Ela é muito redonda Muito dócil Muito obediente Aqui já estamos chegando Na cidade de Itaipava Já acabamos a serrinha Infelizmente E aí quando chega aqui na cidade Você tá em casa, né? Quando você tá num ambiente urbano Ela tá em casa Aí a grande agilidade que ela tem Pra andar entre os carros Paramos agora aqui pra fazer o lanche Vamos voltar aqui pras estradas Agora já tá bem fresquinho aqui Bem frio O farolzinho da DV funciona muito bem A câmera não consegue captar com precisão A qualidade do farol Mas eu posso garantir pra vocês Que o farol dela Funciona muito bem aqui na estrada E aí 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 Continuamos aqui descendo A Serra de Petrópolis Olha lá Não sei se dá pra captar aí Mas o Rio de Janeiro Tá lá embaixo Que parece até que ele está no avião Tem uma visibilidade Toda a cidade do Rio acesa Lá é muito bonito Passando aqui pelo túnel Estou gostando bastante do farol Estou gostando bastante do farol dela E do painel à noite A visibilidade do painel A visibilidade do painel A visibilidade do painel à noite Como ele é todo iluminado É muito melhor que de dia Ele de dia Eu senti um pouco de dificuldade Pra ler algumas informações aqui Principalmente os números menores ali e tal Velocidade Dá pra ver bem Os números são bem grandes Mas os outros números Batendo sol e tudo É um pouco confuso Ele tem muita informação E acaba que não é tão grande O display, né Ele pelo menos poderia ser colorido Como a NC750 Tem algumas coisas coloridas Ou o próprio painel da CB500 E eu acho que ele poderia ser um pouquinho maior também Mas é legal Eu acho ele bem bonito Esse painel Agora nós estamos aqui E saímos do rio com 33 graus E aqui na serra Estamos com 20 Ou seja Caiu aí 13 graus Está bem fresquinho Descendo Petrópolis retorno Então meus amigos Estou aqui no posto Acabei de chegar Da viagem Então rodamos aqui 267.1 km Divididos por 7.68 Deu 35 Não 34.77 35 com litro Né E aqui mais uma vez Eu venho falar aqui Desse consumo Médio Aqui da Do computador Dessa motocicleta Que é absolutamente louco Então eu vejo aí Muita gente Fazendo Consumo aí Alguns vídeos da DV Falar Ah fez 44 Ou fez 42 Mentira Entendeu O certo é fazer o que eu fiz aqui Né Eu enchi o tanque Eu tinha zerado antes Quando eu enchi Enchi novamente E divide aqui Quanto você rodou Para achar o consumo certo Então Esse Esse consumo do painel aqui Ele realmente não funciona Eu já tinha percebido isso E agora eu tive certeza Então Tá descalibrado Eu fiz a revisão de mil quilômetros Ainda há pouco Né Semana passada E poderia ter falado isso Eu não sei se Se de todos é assim Mas pelo que eu vejo Pessoal falando aí É 44 45 Enfim Leem aqui Então Isso aí não vale não Tá Vou zerar aqui o odômetro Pronto Zerei tudo de novo E agora vamos às considerações finais Desse passeio Essa pequena viagem aí Com a ADV E o que eu posso dizer Para vocês é o seguinte É Realmente Gostei bastante De fazer essa viagem Com a ADV Foi muito Proveitosa Muito relaxante Muito confortável Eu peguei agora a noite Desci Os faróis iluminam muito bem O painel ilumina bem melhor É bem mais visível Pela noite Do que De dia Com o sol batendo É Sim É possível Viajar de forma Segura E prazerosa Com a ADV Com certeza Em nenhum momento Eu tive Qualquer tipo de susto É Foi o tempo inteiro Na Nas velocidades Das vias Enfim Via de 90 Eu estava 90 80 e pouco Outra de 110 Eu estava 90 100 Cheguei até A 107 108 Que é a final dela Tivemos um pouquinho De dificuldade Para subir a serra Ali de Teresópolis Na parte mais íngreme É Realmente falta um pouco De motor ali Mas isso aí Qualquer uma Aconteceria isso Qualquer uma Scooter dessas Não tem muito Para onde fugir É uma baixa Cilindrada Mas Da mesma forma Que Ela pode faltar A ADV Especificamente Pode faltar um pouquinho De velocidade final Mas ela responde Muito bem Em baixa Em média Ela está sempre Com o motorzinho Cheio aqui Eu estou gostando Muito dela Depois que ela Amaciou Agora então Depois dessa viagem O motor fica Bem mais solto Bem mais gostoso Mais suave Essa moto Ela veio bem presa Então se ela Falta um pouquinho De motor Ela sobra Em ciclística A ciclística dela É muito bem Acertada Tanto a questão De chassi Como de suspensão De pneus Então você pode Como eu fiz aí Uma sequência De serras Com bastante Curva de baixa De média E ela vai Você pode entrar Como você vê Ela entra redonda Ela aponta bem Ela contorna Muito bem Então você consegue Fazer médias boas E aquilo que eu falei Eu não tive dificuldade Em nenhum momento Porque estava sempre ali Nas velocidades Das vias Então foi muito seguro Os carros Os carros também Andaram Mais ou menos Na mesma velocidade Eu não tive dificuldade Também de ultrapassar Os carros Estavam 80 90 Quando eu precisei Os caminhões Enfim É claro Que uma motocicleta Ou uma Uma escuta De maior cilindrada Você vai fazer isso aí Com um pouco mais De segurança Com uma margem maior Isso é óbvio Mas assim O que eu achei bacana É que é perfeitamente possível Viajar com essa moto Principalmente se for assim Em vias vicinais Em estradas de serra Que as velocidades São menores As médias São mais baixas Mas sim É possível E mais É muito prazeroso Não só Viajar com essa moto Como uma moto De baixa cilindrada Qualquer que seja É prazeroso É aquilo que eu falei Você tem mais tempo De curtir As paisagens Você está Numa velocidade mais segura Né Se você precisar frear Sair de alguma situação Você já está Numa velocidade baixa E como eu disse A ciclística dessa moto aqui Ela é muito boa Os freios são muito bons São super dimensionados Para as velocidades Que ela Que ela alcança Então Como eu falei Ela sobra chassi Sobra freio Ela podia até ter Um motor mais forte aqui Nesse mesmo chassi Nesse mesmo conjunto De freios aqui Que ela sairia muito bem E Em relação As outras escutas Eu acho que eu fui Tão bem Na estrada com ela Pela ergonomia Pelo maior porte Ela Eu me senti Muitas vezes Como se eu estivesse Em uma motocicleta Aliás O comportamento dela Está mais Para a motocicleta Do que propriamente Para a scooter Ela é muito equilibrada Como eu falei Ela curva muito bem Esses pneus Funcionam muito bem Eu já andei também na terra Eles também funcionam bem na terra E ela inclina Ela tem bom ângulo De inclinação Parece realmente uma motocicleta Então é muito agradável A ADV Eu recomendo Fortemente aí A quem está pensando em comprar A ADV Pode ser Sem susto Você não vai ter O motor da N-Max Na questão de velocidade final Até de arrancada Também um pouco Mas ela Supre muito bem Esse compromisso aí Entre cidade E até estrada Eu gostei bastante De viajar com ela E Toda essa questão Também da Essa questão Da De ser leve De ser automática Isso te dá Realmente Uma Uma relaxada Boa aí Enfim Eu espero que Vocês tenham gostado Bastante desse vídeo Eu adorei fazer isso Adorei ir passear por lá Com a scooter Até me surpreendi Que eu achei que Que seria Mais difícil Mas não Foi muito agradável E eu vou pedir então Para vocês Se vocês gostaram aí Dá essa força Para a gente aí Senta o dedo aí No like Se inscreve no canal E assistam os outros vídeos Do canal aí Tem muito vídeo bacana aí Se vocês gostam De vídeo Nas estradas Tem aí o vídeo Da CB500X Nas estradas E Aguardo vocês Para o próximo vídeo Abraço Tchau 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 Tchau